Esse aí foi... Ai, não. Não. Aqui, ó. Ai, 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 é fácil fazer um jogo difícil. É só fazer os botoninhos funcionarem. É fácil. Ai, não, o jogo é o mais difícil. Ai, meu Deus, caralho. Jesus amado, que jogo difícil. Ui, é isso. Ai, eu sou fã. Eu chupo o pau da fansoft. Ai, minha zaca, come meu cu. E aí? Eu falei boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo. Meu amigo, se valesse em 10 tentativas, milzão, você ganhava? Pegado. Muito provável que não. Quer nem se arriscar? Dá pra se quiser. Aí você quer jogar valendo, né, filha? Eu tô jogando valendo aqui faz tempo. Eu quero me levar desse jogo, Degra. Tem. É nem a questão de ensino de financeiro. Eu só quero jogar outras coisas, porra. Tá desviando, véi. Tá desviando, cara. Tá desviando, cara. Vai aí, é. Ai, isso é triste, véi. Isso é triste, véi. Isso é... É broxante pra caralho, doido. Mas como é que eu vou usar a garapa ele batendo, Rizan? Como é que eu vou usar a garapa? O cara não dá espaço pra garapa, véi. Existe uma parada chamada janela de oportunidade. Se eu não respeitar a janela de oportunidade, eu vou apanhar. Ele demora pra usar a garapa, porque ele aproveita, ele aprecia a garapa. É como se fosse um cafezinho. Ai, eu vou apreciar um cafezinho com a bolacha creme cracker. Que legal. Oi, ex. Você não pode simplesmente usar a garapa. Ai, eu vou usar a garapa a qualquer hora. Tem a hora de usar essa porra. Pode bater, filha da puta. Ai. Desonesto. 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 Para caralho. Desonesto. Filha da puta. Desonesto. Mentiroso. Filha da puta. Filha da puta. Desonesto e mentiroso. Filha da puta. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Ah, ele me enganou. Eu sei que ele ia bater com a outra porra. Bate com a esquerda, filha da puta. Quando eu tava preparado... Viado. Agora não, pô. Agora não, pô. Agora não. Era naquela. Obrigado aí, cara. Obrigado aí, cara. Obrigado. Vai tomar no cu, filha da puta. E tomei minha caçapa. Aqui é Jesus chamando, tá? Acendeu aos céus. É isso aí, ó. Caralho, cara. Vai tomar no cu com essa porra dessa esquerda, filha da puta. Vai tomar no cu com essa porra dessa esquerda, filha da puta. Porra! Porra! Aqui eu deixo. Primeira lapada que eu levei ali não era pra ter levado não, que eu desviei. Toma no cu. Se foda. Se foda. Se foda. Se foda. Se foda. Se foda. Se foda.